É porque geralmente a gente fica pensando que vai ter esse homem, mas... É, mas ele... Quando é irmãozinho... Eu não, tenho irmão mais velho também. Ah, é verdade, você falou do seu irmão que joga na Vargas. Calvo pra caramba também. Então você já sabe o seu futuro. Não, eu já sabia. Meu pai tem cinco fios aqui no meio. Só que meu pai tá com 60 e pouco. Você já aceitou que esse é o seu futuro? Ah, já. Pô, minha mulher chama de Calvo também. Meu filho, porra. Meu filho falou, eu vou ser Calvo também, será? Calma, filho, você tem sete anos aí. Calma, vai durar, até os 25 dá. Será que não é cada filho que vai ficando mais Calvo mais rápido? É de família, mano. Meu pai é Calvo, meu irmão. Meu pai e meu avô também é. Meu irmão é Calvo pra caramba. Ah, mas tu tá bem, pô. É, por enquanto, né, irmão? É que cabelo ruim dura mais, mano. Para com isso. O meu é fino, mano. Olha aí. O meu é liso. O meu ou o seu que é ruim? O seu. O meu tá aqui. É verdade, o seu tá aí. Presta atenção.